Bom pessoal, eu vim aqui na sombra, eu vou então mostrar, eu não vou sair para fora porque só está tudo aqui, eu iria mostrar desde lá de fora entrando como que é aqui aonde eu moro, como que é a minha casa, a minha casa é da minha casa da minha vida, para quem tinha bolso de milho, mas eu não tinha bolso de milho, mas como eu tinha um cadastro, eu consegui pegar, e eu morava num barracão que era da prefeitura na época, e eles iam usar aqui onde eles fizeram o postinho, o crás, tudo lá, então eu vou mostrar aqui gente, a minha casa, ela vem dizer, aqui do quarteirão do meio, ela é a última rua, ela é a última rua, porque aí aqui tem o terreno vazio e ali em cima vamos fazer a creche, depois vem os prédios que até hoje não foram entregues, tá? Eu queria gravar desde lá de fora, como eu falei, não é para me sair que esse caninho todinho aqui que eu já vou mostrar para vocês não dá certo, e o sol está ardente, deixa eu mostrar então para vocês, gente, são duas pessoas que, que estava perguntando, se eu não me engano, a Ana Cláudia também perguntou para eu fazer um tour, pela minha casa, é, não tenho certeza, tá? gente, mas estão rancando de fome, já são duas horas a tarde, é, eu vou mostrar aqui então gente, como é que é, a frente, né, da casa, a volta da internet, porque não estava sem internet, ontem vieram cortar minha luz, tá? Agora com uma conta, corta, aí eu estava com duas, aí eu paguei, tinha pago uma, um no Bolsa Família, aí tem outro, chegou outro agora, daí com uma estão cortando, aí o cara veio aqui, colocou um papelzinho ali, mas não cortou, aí ele foi para tomar cuidado, por causa da CPFL, vem com o caminho e corta, né, aí no pagamento, meu filho, que eu vou pagar, agora no pagamento, porque não dá para ficar assim, né, gente, é, esse domingo, né, que estamos sem internet, né, ficamos loucos, mas bora lá para o vídeo, gente, sem enrolação, vamos começar agora, que está até abaixando um pouco o sol, aqui, é, aqui, ó, fica até gente ali, fica muito, não vai dar, ó, mas aqui é a frente da minha casa, ó, os canel, onde é que está, até o galo, ó, o crespindinho, tá tudo aqui, a escadeira a gente está pondo aqui, ó, para os cachorros também não estourar essa parte de baixo, que eles saem, E olha como é que tá, gente Eu limpei ontem Joguei água daqui da caixa d'água Que a gente usa pra isso Que é pra limpar e molhar as plantas Olha, já tô até mostrando o quintal já Aqui é o quintal Ali é o corredor Depois eu mostro quando tiver no fundo Essa parte aqui, gente, não era assim, tá? Era igual a da menina aqui, ó A casa Era dois quartos, a sala com a cozinha junto E o banheiro, tá? Eu pedi Desde que eu mudei aqui Eu já comprei o material na época Eu era aposentada por invalidez E meu ex-marido, como ele é pedreiro Ele quem fez tudo Tudo, tudo, tudo A laje foi ele que comprou Não fui eu E ele quem fez Aí faltava ele rebocar ali E esse pedaço aqui em cima Então, essa parte foi feita E eu não gostei da sala desse tamanho, gente Pra falar a verdade É muito grande Deixa eu acender a luz Então, como eu tava falando Essa porta aqui eu tive que comprar No caso, porque a da li Que veio com a casa Que era até ali a casa Não tinha essa parte Ela quebrou Então, aí aqui vem Tem esse sofá Que já tá uma bagunça Aquele, aquele ali que eu quero jogar fora Ninguém quer deixar Porque diz que é gostoso Pra deitar Aí tem esse com gato ali Aqui é o quarto da minha filha Que quando a gente construiu Foi pro meu filho Né? Ela arrumou Do jeitinho dela Bagunçada Mas arrumou Aqui, meu ex-marido Acho que eu já falei no vídeo, tá, gente? Meu ex-marido Ele tinha uma brasília Olha o espelho Tinha uma brasília Que ela, quando parava Ela dava um pulo pra frente Na época, era o meu filho Que dormia nesse quarto E ela Entrou no quarto Sorte que meu filho Não estava mais no quarto Já tinha saído Eu não sei se ele tava no bombeiro Onde é que aquilo tava? Porque ele fez cor de bombeiro Aí aqui tem as coisinhas dela Ela já quebrou A gaveta do meu criado mudo Ó, tudo arrumadinho A gente precisa terminar ainda De pintar Que ela, ó Ela mesma pintou E já rabiscou Aqui, ó Era a janela Que é da casa normal Pode ver, ó A cor da casa Esse quarto ali É parte da casa Que veio já Então falta Rebocar desse lado de cá E do lado de lá Do quarto dos meninos E rebocar também aqui Tudinho Aqui também precisa rebocar Então Vindo pra cá Tem esse monte de cobertor Que eu lavei Dobrei e coloquei aqui A estante tá tudo do meu jeito Eu tirei a ave de natal dali Coloquei ali Com a minha foto E meu pai Aqui E depois de cinco dias Meu pai aqui faleceu, gente Ali Eu já mostrei pra vocês também, né? Aí Aqui Aqui, gente Aqui Era Aquela cozinha americana, né? Sala e cozinha Então Aqui Era a minha sala Quando eu mudei pra cá Aqui Ficava um sofá Aqui Ficava uma estante Que eu tinha Que eu amava ela Uma estante Esse armário aqui Era Desse lado de cá Era desse lado de cá O aparelho Que tem buraco Na parelho Ó Era desse lado de cá E A geladeira Era aqui Depois Do final Que tinha daqui Porque tem uma parte pequena Também ali Que o meu marido jogou fora Ele deixou na chuva E estragou E aqui era cozinha normal O fogão ficava ali A mesa Gente, era um aperto Eu colocava aqui No meio A mesa Com um sofazinho grudado No final da mesa E eu tinha duas mesas Depois eu coloquei Essa na sala Quando terminou Não tinha ainda o piso Porque assim Quando eu comprei esse piso Assim que a gente Andava aqui Há quase dez anos atrás Vai fazer agora Dia 8 de abril Dez anos Eu comprei esse piso Já contando com aquela parte Toda Porque nós já tinha começado A fazer a parede Então meu ex-marido Mas ele quebrou muito o piso Porque esse piso aqui É muito grosso, gente Ele é muito grosso E ele Assim Ele viu gente Colocar piso Aqui minha casa Foi cobaia dele Mas depois Ele pôs piso em várias casas Aqui do bairro Aqui vocês ignoram Porque não consegui ainda guardar Aí tá aquela vassoura ali Porque eu derrubei açúcar Ontem à noite Eu achei que o gatinho ia mijar nos tapetes Mas não Não mijou, gente Tá Aqui é o quarto do meu filho Que minha filha deu um murro aqui Eles estão dormindo Aí aqui Como vocês sabem É o banheiro Olha Fizeram um buraco novo Na parede Mais um aqui agora Tá, gente Aqui é o banheiro Que minha filha Não fechou o chuveiro direito Ele tava com problema E ó Tá acabado ali, né? Não vou me desperdiçar água Tá assim O banheiro Não, tá sujo Tá as manchas, né? Que é dos cestos Ficou muito bom Esse cesto aqui Os pó de creme dela ali Que nem cês tem Aí eu quis Meu quarto Quando eu saí do hospital Gente, que eu tava internada Que eu quase morria Que a bactéria Ficou aqui E eu falei que eu não queria Que é o do meio da casa, né? Agora Mas antes não era Aí então Vem essa parede Que é daqui do quarto Aí daqui pra cá É a casa No caso, né? E dos meus cílios Tava aqui no fundo Falei, não Eu quero meu quarto No fundo Me arrependi Porque na rua Foi menos barulho Que do que aqui no fundo Então a minha cama Tá assim Eu não dormi com coberta Nem nada Tava muito calor Aquilo ali É roupa pra dobrar E colocar no guarda-roupa Porque eu preciso dobrar Meu guarda-roupa Porque, gente Olha o que que eu fiz Pra ir no mercado Com meu filho Eu joguei tudo Em cima da cama Eu não consegui achar Minha calça E aí eu fui Inventar de mexer Lindo da Maibi também E mexer Aí eu fiz o regaço Então aqui também Faz parte da casa Também É dois quartos Sala Com a cozinha E o banheiro É esses dois quartos Aqui Só E aqui Né? Com essa parte Então é assim Vindo aqui pro fundo Não tinha essa área Óbvio E só como ele se põe Na linha Eu não conseguia Lavar a roupa E olha aqui, gente Ela veio O banheiro Olha aí O quintal Ontem E olha o estado Que tá Uma nojeira Eu não venço Gente, limpar aqui Viu? Por isso que Não é sempre Que eu tô limpando aqui Porque haja punho Né? Já coloquei até Coisa no varal Aqui, ó Então aqui é o corredor O meu corredor É maior que o da minha irmã A minha irmã até Tava comentando O meu, gente Ele cabe um carro Aqui Da minha irmã Da minha irmã Da minha irmã É bem menor Eu não sei se eles fizeram Errado Medir errado O terreno Mas é assim Quando eu vim pra cá Pra ver Eu achei que o meu terreno Era até onde tá Essa muretinha Que é o quarto Que nós E távamos construindo Por meu filho Mateus Aí ele foi pra construir Eu achei que era até ali O quintal Irmão Não Olha a estaca lá embaixo Então, olha aqui Ela caiu a loma, gente E eu não limpei Viu, ainda Meu primo parou De falar com minha filha Então ele não Nem comigo mais No WhatsApp Ele fala Olha os pés de mamão Gente, como tá ficando grande Aí tá essa bagunça aqui Que o seu irmão Tô fazendo asante dele Aí aqui Foi aquilo que eu falei Que meu filho fechou Né? Olha lá o pé de mamão Ah, tá dando Tem uma mãozinha Tá ali, ó O pé de maracujá Mesmo aqui Essa parte seca Já tá vindo A outra parte ali Que tá nascendo E aí, tá assim, gente Ali ficavam meus patos Aí morreu O casal Eu Peguei dois com a minha mãe Eles não ficavam ali Aí eles Muita sujeira No quintal Aí minha tia pediu Eu dei A bolsa Namorada da minha filha Ó Aqui Gente, aqui Que nem eu falei É calçado, ó Que nem aqui, ó Você vê isso aqui Isso aqui pega Até lá no final Até lá no final Tudinho aqui, ó É calçado, ó Que minha filha Vem jogando Um negócio de tinta aqui Garraça Que ela sabe Que eu separo Tudinho Apareceu mais coisa Aqui, gente Ó Brinquedo Eu falei que eu vou jogar fora Esse brinquedo Não pra cima, não Ó E tá bem assim, gente Na minha casa Aí aqui eu vou fazer Um banheiro Até aqui Mais ou menos Até aqui Vai pegar de lá Aqui Onde eu tô Aí vai ficar Esse espaço Até aqui Porque eu vou fazer Uma Como fala Dispensa Né Então vai pegar Aqui, ó Pegando essa parede Aqui Toda Até aqui assim, né E vai pôr aquela banheira Aquele vaso Antário A pia Pode ser que eu use Uma outra pia Que tem ali Que é maior Ela tem coisas do lado Aí O banheiro vai sair Aqui No meu quarto Aí eu vou ter que pôr a janela Também do lado de lá No corredor Né E aqui Vai ser a lavanderia Só a lavanderia Vai puxar lá Pro fundo Até que eu mostrei Que tem o pé de mamão Aqui onde tá o viveiro Vai ser um banheiro Vai ter um banheiro aqui E o quarto do meu filho Que ele vai fazer De dois andares Ali, né Um quarto e uma cozinha Aonde tá Aquele coqueiro Eu vou Eu quero um fogão A lenha Com chão A mosqueira E Forno, né Que fala Aí eu vou pegar Essa geladeira Que tá ali na minha cozinha Eu vou pôr aqui pra fora Porque eu quero Uma outra pra ali O meu fogão Vai vir aqui pra fora Também E eu quero Fazer uma muretinha Vai virar tipo um L Gente Aqui, ó Vai virar um L De loucineia Vai virar um L E Vou fazer uma muretinha Sabe aquelas lomas Que puxam assim E amarram Que tem Tem Chascaria Alguns de lá Assim É assim que eu quero Fazer aqui, gente Eu quero fazer Mas não significa Que eu vou Porque querer não é poder, né Então é isso aí Que eu quero fazer aqui Então vai ter Só esse espacinho aqui Bem dizer E o corredor É Livre aqui No quintal Aqui assim, né E lá na frente Vai ficar daquele jeito Eu quero fazer uma área Lá na frente Porque meu ex-marido Tem que ter um lugar Pra pôr o carro Arrumar o meu jardim Que tá um terror Rebocadão Arrumar aquele Coiso ali, né Que tá um mojo Olha a nojeira Que tá esse Esse cimento De usina E aquele pedaço Sem A cimentar Olha isso Olha o que eu e meu filho Inveitando Que nem falei Ali é uma parte De uma garrafa Bom, gente É assim que tá Minha casa Ali ele Foi meu filho também Quem fez Mas era pra fazer Fogão a lenha ali Depois Aí eu peguei Comecei a enfiar as coisas ali Com meu ex-marido também E eu falei Não, você vai pular Porque Fogão a lenha Vai entrar aqui A fumaça E quem vai ficar Afinado Sou eu Aí ele pegou E fez aqui Na pia Onde é A pia aqui, ó Ele colocou pedra Tijolos E colocou A grelha, né Que eu tenho Toda uma parte, ó De ferro Ó Mas, gente Eu fiquei muito ruim Porque a fumaça E a trupe no quarto Eu fiquei muito 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 ruim Aí eu pedi Pra ele parar Mas não tinha como A gente ficamos Dois meses e pouco Assim A gente não tinha gás Fala Bernadette Aqui, tá Isso aí Isso daqui Tá com cheiro ruim Aí eu trouxe pra cá Pra depois lavar Mas eu tô mudando o foco, gente Não é isso Então é assim, gente Essa parte também Foi trocada Não coloquei a celeira ainda Aí Preciso colocar Esse tapete Eu lavei ontem também Como eu falei E lavei Aqueles tapetes ali Tá E tem esse mão de roupa Pra recolher Minha casa É assim Gente, é simples Humilde Quebrei o botãozinho daqui, ó Minha sogra falou Que tem como arrumar Vamos ver Aqui, aquele ali Não tem Minha casa é bem simples, gente Ó Eu tô com esse fogão aqui Que ele para de funcionar A hora que ele quer Ele volta Que era o meu antigo Aquele ali E foi o meu Então eu uso ele Então eu uso ele Mas bem pouco Porque ele não vira o prato Ele não vira isso daqui Até então Queimou o negócio Que vai lá dentro Que segura isso Isso aqui é mistura de ontem, tá, gente? Ali tem um pedaço de pão de queijo Agora tem queijo, tá? E assim é minha casa A gente é bem humilde Sempre foi Bem simples Eu não tenho Assim, eu não ligo pra luxo Como eu falei Desde que seja confortável Gostoso Tá ótimo Eu tava mexendo até agora, gente Olha aqui, ó Pra dentro dos meus dedos Com isso daí Era ali Ah, pessoal Esqueci de falar, tá? Essa janela Era ali Ela ficava aqui, ó Esse vitro da sala Ficava aqui Tá? Bom, gente É isso aí Eu vou ver aqui Minha vizinha Ela faz mermita E ela mandou umas coisas pra mim Daí eu vou guardar Ela falou que Que sobrou, sabe? Das coisas que ela vende E eu vou guardar Bom, pessoal Espero que tenham gostado Da minha mude de residência É humilde Como eu falei, gente Desde que a gente se sente confortável Gostoso no lugar Tá ótimo Eu já morei em um cômodo Desse tamanho aqui Que é a minha cozinha Aqui, tá? Eu dividi em dois cômodos Ele com um guarda-roupa Ele e meu filho, né? Porque ele tinha dois anos E eu pagava aluguel Noventa reais Era na época E eu só tinha atenção dele E aí Tá muito calor, gente Mas bem Não veio ainda Então É isso aí, gente É É, minha amiga Deixa eu ver aqui o nome Quem falou Mas eu acho Que é a Ana Cláudia Ela perguntou Ela falou pra mim também Ana Cláudia Ana Cláudia Mãe de quatro meninos E quem pediu Pra me mostrar a casa Foi Cantinho da Rose Tá? A gente tá assistindo quase agora O Marcelão Reciclagem E a Simone Ramos Gente Vai no canal Tanto o Marcelão Que ele é muito Olha Todos aqui que eu assisto Na verdade eu amo, né? Eu tô devendo a Andréia Pra ir lá no canal dela Mas A Bagunça na Família Lima E a Elaine também Eu não fui ainda, gente Porque é o seguinte Hoje A gente começou a internet Aí voltou Agora Tinha acabado de novo E acabou de voltar Vocês viram que eu falei Ah, voltou a internet Então, gente É isso aí Estou aqui Não abri totalmente Minha janela Porque quanto mais abre Mais calor vai entrar E Vou deitar aqui Pra X Vou mudar de canal E vou assistir, tá? Então Beijo, gente Tchau, tchau Espero que esteja Oh, meu Deus O que é isso? Que tenham gostado, tá, gente? Tchau Tchau